Apesar dos seres humanos se acharem muito espertos, o nosso cérebro engana a gente muito mais do que a gente imagina. Um exemplo super simples disso é ilusões de ótica. Você certamente já viu várias ilusões de óticas que por mais que você saiba como elas funcionam, a gente parece que não consegue aprender com elas. É como se depois que você vê a explicação e compare prova, se você tira aquilo parece que a gente não aprendeu nada e isso é um troço meio maluco. Por isso, hoje eu vou te trazer alguns atalhos mentais que provavelmente estão enganando você e que estão te levando a tomar péssimas decisões por aí. E o primeiro, mais invasivo, profundo e destruidor é o viés de confirmação, que é a tendência que nós temos a sobrevalorizar evidências que confirmem a nossa visão de mundo e desacreditar evidências que desconfirmem a nossa visão de mundo. Um dos estudos famosos sobre isso foi feito em Stanford, em que eles pegaram um grupo de alunos e deram para eles dois relatórios fictícios. Eles não disseram que eram fictícios, mas eram sobre pena de morte. Então, a galera era meio dividida sobre se era a favor ou se era contra a pena de morte. Eles criaram dois relatórios, dois estudos que falavam sobre aquilo e traziam dados sobre pena de morte. Um deles a favor, o outro deles contra. Os pesquisadores construíram esses relatórios para que eles fossem igualmente persuasivos. Qual foi o resultado? O resultado é exatamente esse que você já deve estar imaginando. As pessoas que já eram a favor da pena de morte acharam o relatório a favor super convincente e o outro uma porcaria. E as pessoas que eram contra a pena de morte acharam que o relatório que era contra era muito bom e o outro era uma porcaria. Nós temos uma tendência muito forte a tentar validar uma visão de mundo pré-existente. E isso é um problema. Porque quando nós temos essa tendência, a gente ignora a realidade. E um exemplo super emblemático disso é o que a gente vive hoje em política. Pessoas que são da esquerda e pessoas que são da direita, por mais que você traga para elas as mesmas evidências, elas interpretam esses fatos de maneira completamente diferente. E não é porque elas são mal intencionadas ou porque elas são estúpidas. É simplesmente o viés de confirmação em ação. Então tenha clareza de que nós constantemente tentamos revalidar as nossas visões de mundo nas evidências e nas coisas que acontecem. Tenha a humildade de entender que você tem esse troço dentro de você. E que para você chegar na verdade, ou na coisa mais próxima da verdade possível, você precisa sempre admitir a possibilidade de você estar errado. E olhar para as evidências da forma mais objetiva possível. O segundo atalho mental é um bem famoso. É o conhecido efeito Dunning-Kruger. E o que é o efeito Dunning-Kruger? Você me pergunta. Efeito Dunning-Kruger é a tendência a pessoas que não têm habilidades em um dado campo de superestimarem a sua competência. Então, como é que os pesquisadores descobriram esse troço? Eles deram um teste para um pessoal fazer e pediram para as pessoas estimarem o quão bem elas foram. Não em relação aos números absolutos, mas proporcionalmente em relação às outras pessoas. Eles queriam ver se a habilidade daquelas pessoas naquele dado campo tinha uma boa correlação com em que lugar elas ficaram dentro do meio da galera. E o que eles descobriram foi, as pessoas mais incompetentes foram as que mais superestimaram o quão bem elas iriam. E as pessoas mais competentes, as que eram muito boas, elas, pelo contrário, subestimaram o quão bem elas iriam. Então, o que a gente tem é uma curva meio-1. Então, se você é muito incompetente, você superestima a sua habilidade. Conforme você vai aprendendo um troço, essa distorção diminui mais e mais. E uma vez que você fica muito bom em alguma coisa, esse troço volta a subir. E esse é um exemplo maravilhoso. Esse teste foi feito nas mais diferentes modalidades que você pode imaginar, em vários campos do conhecimento. E é profundo. Toda vez que você achar que alguma coisa é simplória, que aquilo é besta, que aquilo é fácil, que aquilo não deve ser tão difícil assim, cuidado. O efeito Dunning-Kruger diz que você provavelmente está superestimando drasticamente a sua habilidade de fazer aquele troço. E se, por outro lado, você se torna extremamente proficiente em alguma coisa, e você tem dúvidas do quão bom você é, apoia-se no efeito Dunning-Kruger também. Porque aquilo provavelmente significa que o seu domínio é tão bom e o seu conhecimento ele é tão realista, que você provavelmente está à frente da maior parte das pessoas nesse domínio de expertise. O terceiro atalho mental e viés que você precisa tomar cuidado é o meu favorito, que é o erro da atribuição fundamental. que diz que nós tendemos a sobrevalorizar o peso do caráter das pessoas e subvalorizar o peso das circunstâncias. E tem um estudo superinteressante sobre isso. Os pesquisadores pegaram os estudantes universitários e dividiram eles em dois grupos. Dentro de cada um desses grupos, eles pediram para eles se avaliarem e identificaram quem eram os estudantes mais caridosos e os estudantes menos caridosos. E resolveram fazer um teste do quanto essas pessoas realmente são caridosas e o quanto as circunstâncias podem influenciar na decisão. Chegaram para eles e mandaram cartas para esses dois grupos. Para um dos grupos eles disseram nós estamos fazendo uma campanha para doar alimentos, por favor nos ajude. Para o outro grupo, eles deram instruções muito mais específicas. Eles chamavam os estudantes pelos nomes, eles colocavam um mapa de onde eles poderiam deixar os alimentos, para assim eles poderiam ver exatamente onde era o local para colocar. Eles pediam especificamente um saco de feijão e eles sugeriam que esses estudantes pensassem em quando eles estariam próximos daquele local para que eles, enfim, facilitassem a vida deles na hora de levar os alimentos. O que esses pesquisadores descobriram? No primeiro grupo que eles mandaram a carta genérica, zero, zero. Não teve um cara do grupo, dos menos caridosos que doou. E dos caridosos, que está ali dentro desse grupo, 8% doaram, não muita coisa. Do outro lado, eles pegaram os estudantes caridosos que receberam a carta mais personalizada. Dessa vez, 44% doaram, muito mais do que os outros por cento do outro grupo. Agora entra a informação, talvez inesperada. Do grupo dos estudantes não caridosos, que receberam as instruções mais específicas, 25% deles contribuíram com a campanha. E eu quero que você pare um momento para pensar no que isso significa. Uma pessoa que é considerada caridosa, sob as circunstâncias erradas, é três vezes menos provável que esta pessoa vai contribuir com alguma coisa. A gente tende a colocar o peso no esta pessoa é caridosa ou esta pessoa não é caridosa. E o que esse estudo mostrou é que isso pesa muito pouco. Quando você vê uma pessoa no trânsito que age de uma forma que você considera completamente imbecil, você coloca um peso no esse motorista é um cretino. Mas você esquece que em certas circunstâncias, se você, por exemplo, está em uma emergência médica, você talvez se comportaria de uma forma muito parecida, talvez até pior. A gente sobrevaloriza o caráter das pessoas na hora que elas tomam certas decisões. Tome muito cuidado. Não ignore as circunstâncias. As circunstâncias pesam pra caramba. E com isso, de bônus, você vai ser uma pessoa que julga muito menos as outras e uma pessoa muito mais agradável de se conviver. Chegamos, enfim, ao viés do custo afundado. E o que esse viés nos diz é que nós tendemos a persistir em alguma coisa depois que nós já investimos tempo, dinheiro ou esforço naquele troço. Vamos supor, por exemplo, que você comprou um ingresso pra ver um filme no cinema ou pra ir num show ou qualquer coisa desse tipo. Se no dia que você for nesse show ou nesse evento tiver chovendo pra caramba e você sabe que vai ser miserável ir até lá, as pessoas que já compraram esse ingresso têm uma tendência a ir muito maior do que as pessoas que não compraram. Por quê? Porque elas já investiram naquilo. O custo afundado faz com que a gente fique preso nesse troço. E essa é a mesma tendência que entra na nossa cabeça quando você, por exemplo, fez um investimento ruim que está desvalorizando pra caramba. Ou então quando você gastou tempo demais num relacionamento de merda. Ou quando você está tentando seguir um empreendimento que todos os indícios dizem pra você que aquele troço é uma porcaria que não vai te levar a lugar nenhum. O fato de nós termos investido uma cacetada de esforço faz com que a gente persista muito além do que a gente deveria. Então cuidado com o viés do custo afundado. Ele vai te fazer persistir em coisas que não valem a pena. O último viés que provavelmente te engana é o viés do otimismo. Na década de 80 o professor Neil Einstein pegou 200 alunos lá e se perguntou será que as pessoas tendem a estimar errado as coisas se elas forem positivas ou negativas? E resolveu testar. Então chegou para os alunos e perguntou qual você acha que é a probabilidade de X coisa acontecer com você? Ou Y coisa acontecer com você? E tudo mais, tudo mais. E o que ele descobriu é as pessoas tendem a superestimar a probabilidade de eventos positivos acontecerem e subestimar a probabilidade de efeitos negativos acontecerem. Então é por isso que as pessoas em geral tendem a pensar que imagina, seguro pra quê? Nada vai acontecer. Não é bobagem. As pessoas subestimam a probabilidade de ter um acidente de carro ou qualquer coisa desse tipo que é relevante para o seguro. E por outro lado as pessoas na hora que elas estão torcendo por exemplo para o seu time do coração ali no campeonato brasileiro elas olham e elas têm certeza que o time delas tem muito mais probabilidade de subir na tabela do que todos os outros que estão em volta. Não faz o menor sentido. Isso é o viés do otimismo enganando você. Então tome cuidado. Quando você quer alguma coisa nós irracionalmente torcemos por elas e por isso a gente distorce a probabilidade delas acontecerem. Então avalie isso com frieza. Olhe para todos esses atalhos todos esses vieses eles distorcem a maneira como você percebe o mundo. E quanto mais atento você estiver a essas ocorrências ou a possibilidade delas ocorrerem mais capaz você vai ser de desviar dessas tendências e com isso conseguir ver o mundo da forma como ele realmente é. Vou deixar mais dois vídeos aqui pra você que vão te ajudar na sua jornada por autodesenvolvimento. Afinal de contas o objetivo desse canal é ajudar você a compartilhar o que você tem de melhor. Eu espero que você saia daqui um pouco mais capaz de fazer isso. Até a próxima.